Fala galera, mais um vídeo aqui ó, falando baixinho Pra vocês verem aí minha missão de hoje Agora é domingão, são, vai dar 3 horas da manhã agora aqui ó, pra vocês verem ali ó Vai dar 3 horas da manhã, cara Pra você ver, vida de aquarista não é fácil não Mano, todo mundo dormindo E a missão de hoje vai ser bizarra mano A zona que tá aqui em cima aqui ó Eu tenho que arrumar isso aqui antes da patroa acordar, tá ligado? É balde espalhado pela casa toda O salzinho tá batendo aqui ó Os peixes tudo dormindo, luminária apagada E eu vou fazer umas mudanças aqui hoje Por isso que eu tive que acordar mais cedo hoje Porque eu tenho uns corre pra fazer hoje de manhã ainda Então tem que deixar tudo no jeito aqui Pra depois a patroa não embaçar comigo Se liga A missão de hoje vai ser a seguinte galera Eu vou tirar minha alga chatimorfa daqui Cara, na verdade eu nem queria tirar ela Olha lá, olha Quanto esculpei por isso aí, cara Mas vamos ver Vamos ver se até Vamos ver se eu vou tirar ela Pra ver como que vai ficar Faz tempo que eu tô falando que eu vou tirar ela Vou tirar ela, vou tirar ela Eu nunca tiro porque eu gosto dela pra caramba Tá ligado? Só que o problema que tá dando é outro Que tá pegando agora É que eu quero organizar mais o meu sample Tá vendo aqui ó Nos blocos eu tenho que ficar espalhando o sample aqui todo De qualquer jeito Entendeu? Pra não pegar a luz da alga Eu não tenho onde fazer um refúgio só pra ela Aí a galera fala assim Pô, mas tem aquele aquariozinho ali que você bate o sal ali Pô, mas aquele aquariozinho eu não quero furar ele ali Eu não quero deixar também uma alga ali Tá ligado? Ali eu tava usando como reposição de água doce Na semana Aí a missão hoje minha É tirar essa alga chatemórfona daqui E colocar os blocos alinhados Ali você tá ligado? Porque agora eu comecei a usar GFO Então eu acho que não preciso mais ficar usando essa alga aqui também Porque meu nitrato também tá zerado Tá ligado? Eu tô dosando Mas ele zera rapidão Eu tô achando que a alga tá consumindo bastante, né? E aqui, ó Minhas mídias GFO aqui, ó Tá tudo pendurado, ó Na gambiarra mesmo aqui, ó Aqui espalhei ela em todo aquario Tá tudo em porção pequena Separado em bolsa em porção pequena Aqui tem duas, ó Ali na caída tem outra Aqui na caída do Skinner tem outra E aqui em cima aqui também, ó Dentro dos overflow Eu coloquei também as bolsinhas pequenininhas É aquele nanofosfate da Max Pet Então Diz que não precisa de reator, você tá ligado? Porque eu não quero também montar um reator aqui Eu quero deixar o meu sample mais clean possível Essa outra parada que eu vou fazer hoje O meu fosfato tá alto, você tá ligado? Eu tô achando, tô suspeitando Não chegou a... Não deu nem pra me fazer o teste Que aí esvaziou aqui É tirar essa minha reposição de água doce daqui, né? Mano, vou virar um pouquinho o celular Olha a carnice que tá lá dentro Olha a sujeirada que tá lá dentro Querendo ou não, mano O bagulho cai sujeira lá dentro Por mais que, ó Eu uso tampa Eu tenho tampa Cadê a tampa? A senhora a gente foi com a tampa Tá ligado? Mas essa reposição aí Ela tem tampa E a sujeira tá acumulando Ali eu tirei a bomba E a... A bomba tá aqui, ó Tá vendo? Cara, tava um nojo essa bomba aí Eu limpei ontem à noite Entendeu? Aí eu vou desmontar aqui, né? Pra tirar esse aquáriozinho aí Pra limpar aí, ó Eu tenho que desmontar tudo aqui Eu já comecei já, tá ligado? Porque antigamente eu usava esse aqui também, né? De água doce Esse aqui mandava lá pro de baixo O de baixo mandava pro aquário, entendeu? Que era tipo um reservatório extra, né? Porque lá o de baixo lá sai 12 litros Esse aqui é 40 Então esse aqui eu vou usar provisoriamente Pra fazer minhas TPA Entendeu? Aí mais pra frente Vamos ver como que vai ficar Eu vou desativar esse aqui Vou desocupar esse espaço aqui, entendeu? Eu tenho planos futuros também De colocar um aquário maior Aí o aquário fecharia aí Esse espaço aí Mas só quando sobrar grana, né mano? Aí Eu vou fazer o seguinte Minhas águas de água doce Que eu puxo aí no balde aí Eu não vou mais tirar, né? Só vou trocar os baldes Porque eu tenho um par de balde aqui E hoje meus baldes sempre tá enchendo Aí eu acho que assim também fica melhor De manter o reservatório limpo, né? Porque fica esses aí parados aí Que vocês estão vendo ali, ó A sujeira lascada, né? Aí eu vou fazer Vou testar assim, né? Hoje eu vou sair pra comprar Essa mangueira aqui, ó Porque essa mangueira Ela não alcança ali no cantinho ali, ó Porque aí fica até mais fácil pra mim Que antes eu tinha que levantar o balde no braço E tombale aqui dentro desse aquário aqui, ó Tá ligado? Mas é... Vai ficando velho, né mano? Não dá pra ficar levantando peso assim toda hora também, não Eu também comprei esse... Comprei esse... Densímetro digital da HANA aqui, ó Entendeu? Porque... O refratômetro ele quebrou ontem também Eu tive que sair nas urgências aí Pra comprar esse refratômetro aqui Muito top, hein mano? A água é boa, hein? Aí, ó Vamos ver como que tá aqui a água Eu nem sei como que tá a água Pra te dizer a verdade Isso aqui é água nova Eu tenho que dar uma corrigida Não, tá certo aqui, ó 1025 aqui, ó Tá filé, filé É só jogar agora lá no sangue Tirar e jogar Aí, ó 25 graus e pouco Beleza, tá batendo essa água desde ontem Esse aqui é o sal novo que eu vou usar agora Mudar com a floresta mudou E esse aqui é do aquário Ó, friaca aqui, mano Já tá batendo certinho aqui, ó Aí já era, tá ligado? Aí eu vou fazendo essa pegada aí agora Fazendo essa pegada aí agora E vamos ver como que vai ficar, cara Mas tô morrendo de tal de tirar essa água Deixa eu te mostrar daqui, mas eu vou tirar, velho Tenho a coragem Até o final do dia eu vou tirar ela Vamos ver aí como que vai ficar A bicha cresce muito rápido, mano Pensando em algo aqui Cresce rápido essa danada aqui Tô com ela faz 4 anos, cara Eu podo, podo, podo Mas o bagulho Tá louco, velho Cresce que só, mano Ó o skimmer, velho Carnice, hein, velho Esse skimmer aqui também tá no projeto de trocar ele, entendeu? Eu quero meter um skimmer novo aí Mas o skimmer que eu quero é muito caro Então vou ter que aguentar um pouco mais Mas é aí, pessoal Galerinha aí, ó Meu fosfato tá baixando já Agora tá em 0.21 Então já era, mano A zona, mano Tô até desanimado, ó Caramba Mas valeu, pessoal Eu vou na luta agora aqui Que eu tenho que terminar São 3 horas da manhã Eu quero ver se eu termino Pelo menos até as 7 da manhã Eu termino aqui, velho Pra patroa quando acordar Já tá tudo filézinho já Falou, galera? Valeu aí E aí Obrigado.